Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Jacques Pacheco, ele é gerente da Cicrede Vale do Piquiri da Avenida Brasil. E hoje ele vem no programa, até estranhei quando ele chegou, pensei que era um irmão dele, né, sei lá, porque ele chegou muito mais magro. É, o meu amigo emagreceu 20 e poucos quilos, ele fez a cirurgia. Está bonito, está elegante, né? Sempre foi bonito, mas agora ele está do tipo, como dizem. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, Tamir. Se a gente achar aí uma foto, nós vamos colocar aqui. Antes e depois. Antes e depois. Me fala um pouquinho desse teu processo da cirurgia bariátrica. Como foi? Olha, foi assim, né, na verdade eu tive um outro problema de saúde, né, e eu fui fazer o acompanhamento do doutor Fábio Carvalho, né, inclusive o médico bem competente, a equipe dele toda, né. Abraço, doutor. A Mariana também, né, a Camila, né, que é a nutricionista, a Mariana é a psicóloga, né, que fez todo o acompanhamento. E foi assim, né, foi bem natural, né, porque eu fui lá para tratar uma situação, comecei a fazer os exames e eu vi que o negócio era mais sério, né. E aí eu vi uma oportunidade de eu estar fazendo, né, a cirurgia. Inclusive fizemos, né, hoje eu estou com 45 dias de operado, né, e 24 quilos a menos, né. Então assim, já fez uma diferença grande, não só no peso, mas na saúde também, né. Principalmente. E foi muito bom, né, esse processo também, né, porque a gente, é uma correria muito grande, né, Tamiris, e muitas vezes a gente não para para se cuidar, né. Então foi uma experiência interessante, né, que eu passei. E assim, né, e nessa experiência também nós levamos o Cicred pra dentro da clínica, né. O inútil e agradável. Exatamente. E hoje, né, pra quem quer, digamos, né, ter essa experiência, né, que eu tive, que foi muito positiva, né, com relação a isso, hoje a clínica do doutor Fábio Carvalho, que é lá no CEMED, no quinto andar, ele também faz, né, o financiamento da cirurgia pelo Cicred. Então as pessoas aí que tiver interesse, não tiver plano de saúde, né, o doutor Fábio também pode, né, estar realizando o teu sonho aí, né, de estar perdendo peso, né, e estar ficando, rejuvenescendo, né. É como a Tamiris falou, que parecia que era o meu irmão mais novo, né. Mas assim, né, lá com o doutor Fábio Carvalho. Então maiores informações nós temos lá no Cicred da Avenida Brasil. Pode entrar em contato conosco lá, que a gente explica. E também direto lá na clínica dele, né. Pode entrar em contato lá com ele, doutor Fábio Carvalho, que ele vai aí fazer um bom atendimento pra vocês. Nossa, mas sério mesmo, parabéns, viu. Até ele está mais, está clarinho, né, parece que ficou branquinho, está mais enxutinho. Pois é, entrei na máquina do tempo, né. Estava comparando as fotos de quando eu casei, viu, Tamiris. Puxa vida, hein. Não está muito diferente não, né, dos 25 anos atrás. Exatamente. Bom demais. Mas vamos começando então, já com a pergunta pro nosso gerente. O que é o novo meio de pagamento pelo WhatsApp Cicred? Como que funciona isso? Assim, né, os meios de pagamento do Cicred, eles vêm, né, ao longo do tempo, eles vêm se aprimorando, né, com tecnologia, com inovação. O Cicred, ele tem uma preocupação muito grande, né, de fazer esse acompanhamento pra poder atender o associado em todos os perfis dele, né. Então, eu tenho aquele associado que ele tem uma facilidade maior com tecnologia, tenho aquele associado que ele é avesso à tecnologia, certo? Então, nós atendemos a necessidade do associado de acordo com o perfil dele, né. E como a gente sabe, né, que com a pandemia houve um aceleramento nos processos de tecnologia, né, a gente sempre fala, né, que aquilo que estava programado pra 2030 aconteceu agora, a partir do 2020. Então, nós tivemos aí, né, uma antecipação em tecnologia de uma década, né. Isso vem aí sendo discutido aí em várias, né, lives que a gente vem participando, né, e a gente tem esse contato e esse feedback aí dos professores e também, né, das pessoas que estão à frente da inovação aí hoje no mercado. E o Cicred, ele vem se aprimorando. Então, hoje nós temos, né, o nosso app, né, que é o aplicativo do Cicred, considerado hoje como um dos melhores aplicativos que tem hoje no Sistema Financeiro Nacional. Um aplicativo, assim, que ele é muito autoexplicativo, muito fácil pro associado trabalhar e, além de tudo, muito seguro. Hoje nós temos, né, muitas vezes as pessoas, ah, não quero trabalhar com isso porque eu estou acostumado no preto e no branco, né, ter lá o copo do pagamento na minha mão pra poder me certificar. Hoje, né, o sistema digital, ele é um sistema que vem, né, ao longo do tempo, tanto, né, tendo as facilidades quanto tendo também, né, a segurança. Então, o Cicred hoje, ele cuida muito disso, né, pra poder proteger o patrimônio do associado, proteger, né, o dinheiro dele com a cooperativa. E agora nós temos, né, Tamires, um processo de inovação novo, entrando, que é o pagamento através do WhatsApp. Então, o Cicred, né, ele tem um convênio aí, né, com o App Store e também com o Google Play, né, nós temos, né, essa facilidade da ferramenta pra gente poder fazer os pagamentos, né. Então, através do Facebook, né, da ferramenta Facebook, nós temos essas validações de pagamento. Então, né, é um processo bem simples, pra quem tiver maiores interesses, pode ir na agência, os colaboradores podem ir lá explicar, né, através do próprio WhatsApp, é feito, né, uma atualização da ferramenta, né, do próprio app, né, do WhatsApp, e tem lá que você ativa o sistema de pagamento via WhatsApp. O que você precisa ter pra ter essa conexão entre o WhatsApp e o Cicred? Você precisa lá cadastrar um cartão que tenha a função de débito, né, pode ser o cartão múltiplo do Cicred, que tem crédito e débito, né, você cadastra esse cartão dentro da ferramenta. É ele que vai, né, estar aí proporcionando esse elo de ligação do sistema com a sua conta corrente. Então, hoje nós temos o PIX, né, que é um sistema de pagamento imediato, que não, né, tem despesas para o usuário, e esse também não tem. Então, ele vem também, né, uma ferramenta pra poder fazer, né, substituindo TED, DOC, você pode fazer os pagamentos através do WhatsApp, e também com a facilidade da ferramenta marcar as pessoas para fazer os pagamentos. Então, veja que interessante, né, muitas vezes aí temos que fazer, né, com essa pandemia, fazer uma ajuda aí para uma entidade carente e tal, podemos aí estar, né, montando um grupo de WhatsApp e estar fazendo com que os pagamentos sejam através da ferramenta. Então, é bem interessante esse processo. Claro que é um processo tecnológico, né, Tamir, é um processo de adaptação, né, A ferramenta, ela vai disponibilizando no Facebook. A gente sempre fala, né, fiz o cadastramento, pode demorar até 90 dias esse cadastramento pelo Facebook, devido à demanda, né, que nós temos aí do Cicred como um todo. Então, assim, uma forma bem segura, uma forma bem tranquila, que depois a gente sabe que o sistema de imediato de pagamento nacional, nosso, brasileiro, é um dos mais avançados do mundo, né, e agora com a tecnologia que vem aí proporcionar ao usuário uma experiência diferente, uma experiência tecnológica. Com toda a segurança, obviamente, com o sistema cooperativo, né, o sistema Cicred traz também para o nosso cooperado. Como você falou, é um serviço seguro, então. Exatamente. É um serviço seguro, um serviço que é monitorado, nós temos, né, dentro da central, dentro do banco cooperativo, né, nós temos departamentos que cuidam exclusivamente dessas implantações de tecnologia de uma forma bem segura. Isso é sempre bom, né, eu sempre falo que a Cicred sempre trazendo novidades, né. Sim, e também lembrando, viu, pessoal, aquele associado mais tradicional, que tem que fazer os seus pagamentos lá no caixa do Cicred, nós atendemos da mesma forma, tá certo? Continua. Da mesma forma, continuamos da mesma forma. O que tem que ter um entendimento é assim, né, A cooperativa está preparada para atender qualquer tipo de situação para o associado, né, qualquer perfil de usuário. Estão dizendo, ah, mas eu não quero abrir conta no Cicred porque banco digital me oferece tudo. Bom, tudo não, né, nós oferecemos um atendimento personalizado dentro da cooperativa e um relacionamento olho no olho, que isso conta muito nos dias de hoje, né, esse relacionamento, essa cumplicidade, esse comprometimento que o nosso colaborador tem de dar uma assessoria financeira digna de quem é associado do Cicred. E lembrando, né, que o Cicred faz tudo isso trazendo vantagens para os seus associados, né? Sem dúvida. Lembrando que, assim, Natamira, o que a gente sempre fala, né, esses atendimentos via remoto, né, ele tem um custo operacional menor. E o que isso representa? Representa sobras de capital maiores para o associado. Né, porque nós vamos, né, ter, né, uma despesa menor de estrutura e essa despesa menor aumenta a receita da cooperativa. Então, a gente traz a tecnologia com benefício para o usuário, né, para o nosso associado e com benefício também de um custo menor. Então, isso daí ajuda bastante aí no nosso associado. É isso aí, essa foi um pouquinho das novidades, né, da nossa cooperativa Válido, a Cicred, Válido Pequiri, ABCD, Paraná e São Paulo. E vamos falar um pouquinho sobre razões para você investir, é claro, na nossa cooperativa, que são muitas, né? Ah, sim, né, principalmente ganhar, né? Você já trouxe essa novidade aí, que já é uma razão para você investir. É isso aí. A gente sempre coloca, né, que o Cicred, o sistema de investimento do Cicred, ele proporciona vários ganhos ao nosso cooperado, né? Por quê? Porque quando você investe, você já tem a rentabilidade do próprio produto de investimento, sendo ele, né, depósito a prazo, sendo ele LCA, sendo ele fundos de investimento, que hoje nós temos fundos, né, que são de renda fixa, são fundos de investimento em bolsa de valores, né, nós temos todos os produtos para atender todos os tipos de perfil, né, de aplicador, inclusive a caderneta de poupança, que é a mais tradicional. E a cooperativa, além de pagar essa rentabilidade ao nosso associado, ela proporciona ao associado um retorno das sobras maior. Quem faz investimentos na cooperativa tem uma parcela maior aí do resultado que a cooperativa dá todo ano. Além disso, você corre o risco de ser sorteado, né, nas campanhas de captação do Cicred, nas campanhas de investimento, que hoje nós temos duas, né? Uma delas é a razão para investir, que entra, né, os produtos de capital social, que é investir nas cotas capitais da cooperativa, né, que a gente está tendo uma experiência fantástica esses últimos dias, de entregar, né, os cheques para os associados da receita, da rentabilidade que ele teve do ano anterior, lembrando que a nossa cooperativa fechou o ano passado com 69 milhões de resultados, Thamiris. Ai, que benção. Então, um resultado muito expressivo, e esse resultado, nós zeramos o nosso caixa em dezembro. Esse dinheiro, ele é compartilhado aos associados de acordo com a sua movimentação. Então, quanto mais o associado movimenta, mais ele tem o retorno das sobras. E é interessante para quem tem investimento que tem uma parcela, né, de participação maior. Então, você pode investir em capital, você pode estar, né, investindo nos outros produtos também, né, de renda fixa da cooperativa, gerando cupons para concorrer a prêmios, não é, Thamiris? Exatamente. Concorrer a prêmios, e aí isso é interessante, né, a gente entregar essa experiência para o associado, dele confiar os depósitos da cooperativa e ainda ser premiado, né? Exatamente. E falando, né, em premiados, né, os prêmios em din-din, que todos nós queremos, que vem muito bem, que é a poupança premiada, que premiou, né, agora a poupança premiada teve um ganhador de 5 mil reais de Campo Morão. Isso, tivemos um ganhador de Campo Morão, na nossa agência de Campo Morão, né, lá da São José, da rua São José, a Keila, né, que é a nossa gerente lá, entregou essa premiação lá de 5 mil para um associado. Olha que benção. Agora, nós temos mais um, que é razões para você investir de Campina, da Lagoa. Da Lagoa. É isso aí. O Edinaldo entregou um prêmio de 50 mil reais, pessoal. Gente, olha o prêmio, olha o tamanho. 50 mil, olha que beleza, né? É um prêmio maravilhoso, hein? Isso é muito bom, né? Poxa vida. Maravilhoso. E simplesmente o associado fez o quê, gente? Ele pegou lá e confiou na cooperativa os depósitos. Cada depósito, né, 100 reais de depósito gera cupons da sorte. E se você fizer as captações, né, em renda fixa, a cada 500 reais gera o cupom. Então, assim, você tem a condição de ganhar. Qual a diferença? A campanha da poupança, ela é uma campanha a nível central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro. Sim. Então, todas as agências desse eixo participam da campanha. Então, tem muito mais gente concorrendo. Já essa que é a razão para investir, que é, né, dinheiro em capital social e também em renda fixa, quem está ganhando e participando, né, dessa campanha, está ganhando na nossa cooperativa. Então, é uma renda da cooperativa aí que está ganhando. Então, Tamires, é uma experiência muito gratificante, né, para o nosso associado. Imagina, né, ele confia na cooperativa, guardar o seu recurso e aí acaba ganhando, né, recebendo um telefonema do gerente, ó, tem uma notícia um pouquinho boa para você, né. Aquela notícia que todo mundo gostaria de receber. 50 mil reais, hein, que show, hein, gente. Isso é muito bom. E aí eu digo a vocês, né, gente, para vocês ainda que não tenham a experiência de investir no Sicredi, fica aqui o convite para você visitar aqui um arama, né, as agências do Sicredi, tanto na Avenida Brasil, onde eu sou gerente, né, junto com a minha equipe lá. Hoje nós estamos, né, conversamos daqui a pouco, 32 colaboradores, né, gente, para melhor atender o associado, para melhor dar a experiência para o associado. Muitas vezes as instituições financeiras aí estão, né, enxugando o quadro, demitindo funcionários e o Sicredi está sempre, né, na contramão do sistema, né. Nós estamos abrindo novas agências, contratando mais gente, porque a gente, né, com as frases do nosso presidente, né, as pessoas, né, gente precisa de gente para ser gente, né. Exatamente. Então é o exemplo do Sicredi. Então fica o convite a você aí de se tornar um associado da cooperativa. Hoje aqui em Umarão nós atendemos exclusivamente associados, né, e os não associados em alguns, alguns atendimentos, mas a prioridade é atender o sócio. Então venha para o Sicredi ter essa experiência e concorrer aos prêmios também que a cooperativa está aí proporcionando. Agora, para ser associado, já que nós estamos nessa conversa, o que eu devo fazer? Bom, simplesmente, né, ou comparecer na cooperativa com seus documentos pessoais, né, comprovante de endereço e também de renda, que a gente faz lá a sua abertura da conta. Ah, não posso já ir lá no Sicredi, ou às vezes eu chego lá, está difícil o estacionamento, mas eu posso estar ligando lá para agendar uma visita aqui na minha casa ou na minha empresa? Sem problema, pessoal. Então grave em meio o telefone, tá? É no 3622-4555. Então prefixo 44-3622-4555, né, e solicite uma visita do nosso gestor, que aí de acordo aí, né, com o perfil do associado, se é empresário, se é produtor rural ou se é também, né, empregado aqui do nosso comércio, trabalha no nosso comércio, a gente faz a visita sem problema nenhum para melhor atender você aí e você vir para o Sicredi. É isso aí por este motivo que a Sicredi está aumentando a sua equipe sempre, né? Exatamente. Para melhor te atender. Atender você em casa, na sua empresa, se você precisar. É como o Jacques falou, às vezes o estacionamento fica difícil, o tempo, o seu tempo é curto, mas dá para ir atender na sua empresa ou em casa. É, e aumentando não somente colaboradores, né, Tamiris, mas também estruturas, né? Aqui em Marama, hoje nós temos, contamos com a agência da Avenida Londrina, que é a Charlene, que é a nossa gerente. A Charlene Esbícero. É isso aí. E temos agora, né, a novidade do shopping, né? Shopping Paládio. Pois é, que estará inaugurando dentro de poucos dias. Estaremos aí, daqui mais uns dias aí, teremos uma agência do Sicredi lá também para atender. Então, três opções, por enquanto, né? Por enquanto. Aqui em Marama, para melhor atender o associado. Então, fica esse convite aí, pessoal, para vocês participarem conosco. É isso aí. Nós temos uma unidade na Avenida Londrina, uma na Avenida Brasil, e logo, dentro de poucos dias, no Shopping Paládio. Isso. A nossa cooperativa Sicredi. É isso aí. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso presidente, Jaime Embaço. Temos novidade, lógico, né? Um presidente tão competente, competente e dedicado. É um grande empreendedor. Eu sempre falo que eu tenho o maior orgulho em trabalhar para a cooperativa Sicredi e ter o seu Jaime Embaço como nosso presidente, ele como gerente, e a nossa Charlene Sbyser como gerente aqui da nossa cidade. É uma benção trabalhar com essa família. É verdade, né? É bom demais. Essa família aí é uma família empreendedora, realmente. Nossa, é bom demais. O pessoal trabalha muito e o seu Jaime, né? Ele é nosso exemplo, né? É verdade. Ele, digamos aí, a gente fala que é o pai de todos, né? É o pai de todos. Outros não têm tempo ruim. Sim. E o seu Jaime, assim, ele tem uma trajetória dentro do cooperativismo muito grande, né? É uma trajetória aí de conquistas, sempre aí buscando pioneirismo na nossa cooperativa em várias frentes, né? Então, nós tivemos aí vários prêmios que ao longo dos anos aí vêm se somando, né? O nosso portfólio, digamos assim. Tivemos o primeiro projeto, né? De fusão interestadual nós entramos, né? No estado de São Paulo com a ABCD Paulista. Hoje, né? Nós temos a agência da Avenida Paulista que foi um marco histórico para o cooperativismo brasileiro e o cooperativismo mundial porque foi a primeira agência, né? De uma cooperativa de crédito na principal via financeira de um país. Então, essa conquista é a conquista da Sicredi Vale do Piquiri, né? Através do seu Jaime Basco que é o nosso representante aí, nosso presidente. E o seu Jaime, essa representação, esse trabalho dele se estende aí por o longo dos anos, né? E também dentro da nossa Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro a qual ele estava na cadeira de vice-presidente da Central exercendo um papel fundamental dentro, né? Da Central. E agora, né? Recentemente houve o convite, né? De ser um dos diretores, né? Uma das cadeiras, né? Da diretoria da Sicredi Par. E pra quem não sabe, né, gente? A Sicredi Par, Sicredi Participações é a Sicredi, é a holding do Sicredi. Ou seja, nós temos aí 112 cooperativas no sistema Sicredi que integram, né? O Sicredi a nível Brasil. E todas essas cooperativas são coordenadas através da Sicredi Par, que é uma holding dentro do Banco Cooperativo Sicredi, que é o nosso caso, né? No Centro Administrativo Sicredi em Porto Alegre. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós temos a sede da Sicredi Par, no Centro Administrativo Sicredi. E o seu Jaime, ele tá, né, fazendo parte da diretoria, ela também representando, né, a Sicredi Vale do Piquiri, né, e também aqui a nossa Central Paraná-São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o seu Jaime, né, parabéns, né, por essa conquista, né, é um orgulho pra nós, né, quanto colaboradores, né, mas assim a gente sabe perfeitamente o ser humano, né, que o seu Jaime é, é a pessoa dele, e a gente se espelha muito nele, né, que quando ele vem aqui, Tamires, né, você testemunha disso, das nossas assembleias, né, que nós temos aqui, o contato direto do presidente com os associados, e ele não faz distinção do que a pessoa é, digamos, né, simplesmente ele é associado da cooperativa, ele é tratado como igual, né. Então, distinção assim, né, não importa, ah, é um empresário, ou é uma pessoa de grande representatividade, ou é o funcionário do empresário que está lá na assembleia, ele atende com o maior gosto, todos eles, tira as dúvidas, tá sempre aí, né, participando de reuniões pela cooperativa, né, afora, né, sempre quando a gente tem um evento que chama ele, ele tá na região, ele participa, então assim, é uma pessoa diferenciada, e é uma pessoa que vale a pena a gente se espelhar assim. Então, seu Jaime, parabéns aí pela conquista. É verdade, parabéns ao senhor, presidente, Jamin Basso, eu fiquei muito feliz quando o Jax passou essa novidade, sempre informando, né, todos os associados, o Jax tem por costume de postar tudo sobre a Cicred, então eu procuro acompanhar, tô sempre bem informada, porque você mantém os associados bem informados. Parabéns, que Deus abençoe grandemente, eu sempre falo, é um degrauzinho a mais, né? Isso aí. Acho que não é só um degrauzinho, não, é um belo de um degrau, né, e como você bem falou, o nosso presidente, ele é uma pessoa muito simples, simples, humilde, ele gosta no meio do povo, né, ele, o presidente, o Bolsonaro, aí somos assim, gostam no meio do povo. Isso é muito gostoso, é muito bom, na verdade, como você, você tem muitos anos já de Cicred, né? Aí eu completei agora, em abril, né, completei 15 anos de cooperativa, né? É um tempo bom, né? É um tempo bom, né? É um tempo bom pra gente conhecer o nosso presidente. E aí, como eu falei pro nosso regional, o Espesato, eu quero ficar só mais 15, só mais 15 tá bom. Só mais 15 tá bom, depois me aposento. Eu quero te deixar bem à vontade aí pra tuas considerações, eu sei que você tem um compromisso bem importante agora também na sequência, fique à vontade. Bom, só dizer, né, pra vocês ainda que não tem experiência do Cicred, fica o convite, né, pra participar de uma das agências aqui em Moarama, né, Avenida Brasil, Avenida Lodrina, Shopping, né, aquilo que melhor agradar, né, a sua logística, né, pra você ficar mais fácil, pra você frequentar a cooperativa, fica aí o convite. Sempre aí temos equipe, né, suficiente pra poder atender vocês, sempre levando informações, levando, né, um acompanhamento, fazendo uma assessoria financeira, então participe do Cicred. Lembrando que daqui a mais uns dias a gente estará aqui falando com a Tamires aqui sobre o nosso sistema Maraberto, né, que é o sistema de financiamento direto, com várias novidades aí que nós vamos ter aqui na cidade, estaremos aí promovendo aí várias ações, né, de vendas aí através do comércio de Moarama, com financiamento direto do Cicred e também financiamento de saúde, né, temos aí o doutor Fábio Carvalho que está já conveniado, Fabiano Salvador, cirurgião plástico, também está conveniado ao Cicred. E assim, financiamos também o seu trabalho, a sua venda, o seu produto, qualquer informação aí melhor desse tipo de produto do Cicred, pode já entrar em contato com o Cicred antecipadamente, mas aí acompanha o programa da Tamires que daqui a mais uns dias a gente estará aí trazendo, né, várias novidades aí pra vocês, coisa boa, né, como sempre, taxas interessantes aí pra que você financie, né, ah, vou lá na loja, tal, consigo parcelar em seis pagamentos, opa, o Cicred é parceiro, então a gente consegue parcelar em 48, então vai dar uma condição muito interessante aí, então você logista aí, ah, despertou interesse, nos procure, que nós temos novidades boas aí pra você. É isso aí, então, o telefone, né, no telefone, o Jacques já passou pra vocês, que é um telefone, um número bem fácil. Facinho, 44-3622-4555. É isso aí, entre em contato então, né, com a agência e converse com os atendentes, eu tenho certeza que você vai fazer grandes negócios com a nossa cooperativa Cicred, quem coopera cresce, vai ser o associado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires. Vamos junto aí. Que Deus te abençoe. Tá ficando, ó, tá ficando fininho, como dizem. É, não, as lojas de roupa que me aguente aí, porque nós vamos ter que trocar o guarda-roupa, né. Isso é muito bom. Que Deus te abençoe e até a próxima. Nós todos, Tamires. Até mais, com mais novidades da nossa cooperativa, como ele falou, breve, ele estará aqui e trazendo muitas novidades. Quando o Jacques aparece no programa, é porque tem novidades, e não é uma, mas é várias. Por isso que a Cicred é este sucesso. Que Jesus abençoe. Eu vou e volto na cozinha. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma